Eu estou aqui hoje para homenagear um dos grandes ídolos da nossa história, um dos craques que simbolizam o ciclo vitorioso que estamos vivendo e que faz parte também da minha história no Palmeiras. Afinal, o primeiro jogo do Dudu, com o nosso manto em janeiro de 2015, marcou justamente o início da parceria do Grupo Crefisa com o maior campeão do Brasil. Nestes mais de sete anos, o Dudu disputou mais de 350 partidas pelo Verdão e nos ajudou a conquistar oito títulos de grande importância. Dudu, eu espero do fundo do meu coração que a sua relação de amor com Palmeiras ainda perdure por muitos e muitos anos. Obrigada por tudo que você fez e ainda fará por nós. Avante, palestra! É isso. Obrigado, presidente, pelas palavras. Sabe que eu sou um cara muito honrado em fazer parte desse projeto do Palmeiras desde 2015, desse clube, desse time tão gigante e está completando marcas, completando jogos. Espero que eu possa completar ainda muitos jogos, ganhar muitos títulos aqui pelo Palmeiras e construir uma história ainda mais bonita aqui dentro do clube. Tenho certeza. Obrigada, Dudu. Obrigada. Vamos entregar a homenagem, uma placa que eu quero ler para você. A Sociedade Esportiva Palmeiras parabeniza o craque Dudu pela marca de 350 jogos, vestindo o manto do maior campeão do Brasil. Poucos jogadores ao longo da história palestrina se identificaram tanto com os nossos valores quanto você. Seus gols e grandes exibições vão permanecer para sempre em nossos corações. Avante, palestra. Avante, Dudu. Obrigado, presidente. Mais uma vez. Espero que, como eu falei, possa conquistar ainda mais títulos, ainda mais marcas. A gente sabe que é um privilégio estar completando 350 jogos. Para poucos jogadores isso na história de um clube tão grande como o Palmeiras. Espero completar ainda mais 400, 500, 600. Se Deus quiser. Tudo depende do Palmeiras. É o desejo da gente. Pode ter certeza. Também é o meu. Inscreva-se na FAN com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAN. Aqui o foco é você. Rumo a 2 milhões. Inscreva-se na TV Palmeiras. Se você não se inscreveu, tá esperando o quê? Rumo aos 2 milhões de inscritos. Rumo aos 2 milhões de inscritos. Contamos com você. Inscreva-se. Tamo junto.